E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Há alguns dias eu vi um vídeo de uma booktuber que eu gosto muito, que é a Beatriz. Esse vídeo falava sobre livros que ela adiava à leitura, justamente porque ela achava que ia acabar com o psicológico dela, alguma coisa desse tipo. Não eram essas palavras, mas era quase isso. E eu gostei muito desse vídeo porque eu me enxerguei ali. Então hoje eu trouxe os meus livros que eu adio à leitura, justamente porque eu acho que vão acabar com o meu psicológico, que vão me meter numa grande ressaca literária. E eu já aviso vocês que o último livro é o mais pedido aqui do canal. É o recorde de comentários. Bom, antes de mostrar pra vocês essa lista, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo porque me ajuda muito, compartilhar no Twitter, no WhatsApp, no Facebook, em qualquer lugar. Ativar o sininho de notificação pra você receber sempre as postagens. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Eu separei dois tipos de livros aqui que eu adio à leitura. Os livros que são muito densos, eles são de fantasia, mas uma fantasia assim bem forte, tá? Bem detalhada e tudo mais, então por isso que eu acabo adiando. E também aqueles livros que eu sei que vão mexer com o meu psicológico, tá? Que eu tô adiando a leitura justamente pra ir preparando o psicológico, entendeu? Pra ler história porque elas são realmente muito envolventes. E eu sei que se eu não me preparar vai ter uma ressaca literária aí. Então bora pros livros. O primeiro que eu venho adiando à leitura tem um pouco essa coisa de ouvir o que as pessoas falam sobre ele. Falam que essa é uma saga um pouco difícil de ler. É muito descritiva. E é Senhor dos Anéis. Eu tenho... Ai gente, esse box é a coisa mais linda. Tá tendo uma brecha no vídeo pra mostrar o box de Senhor dos Anéis, eu vou entrar nessa brecha, sabe? Porque ele é lindo. Ele é um dos boxes mais bonitos que eu tenho aqui. Porque ele encaixa direitinho assim, ó, no box. Os três são capa dura, então é tudo muito perfeitinho, né? Mas enfim, eu adio a leitura de Senhor dos Anéis há um bom tempo. Eu comprei os livros ano passado, mas eu já quero ler há muito tempo. Justamente porque eu sou muito fã de Harry Potter e de fantasias. Então eu acredito que eu vá gostar de Senhor dos Anéis. Inclusive eu nunca assisti os filmes porque eu quero ler os livros primeiro. Mas assim, eu tô adiando, gente. Uma hora vai, uma hora vai funcionar. Quem sabe a gente não faz um projeto de leitura aí pra todo mundo ler junto. Quem sabe a gente entende melhor junto, né? Outro livro que eu comprei, eu comprei na Bienal de 2018. E eu não li até agora. Inclusive saiu filme recentemente, eu ainda não li. Porque eu acho que vai ser difícil de ler. Então eu fico geralmente adiando as coisas. Como eu faço vídeo aqui pro canal, eu faço vídeo pro Instagram e tudo mais. Eu faço essa coisa de criar conteúdo. Às vezes, quando eu vou ler um livro, assim, maior, que demanda mais tempo. Eu preciso de pelo menos uns dois meses pra me programar. Porque não são livros fáceis de ler. Então eu sei que se eu começar a ler hoje, eu vou postar um conteúdo sobre esse livro só em janeiro. Tão entendendo? Nem falei o livro, né? O livro é Duna. Mas assim, eu ando um pouco mais tranquila pra conhecer esse livro. Justamente porque tem muita gente fazendo vídeo. Tem muito booktoker, booktuber fazendo vídeo sobre Duna falando pra gente ler. Pra gente conhecer a história. Que não é tão difícil assim. Que vale a pena dar uma chance. E que a gente só vai conseguir descobrir se esse livro é pra gente se a gente ler. E eu concordo plenamente. Então, quem sabe, ele não é o próximo aí da minha lista. Ah, mas só de pensar eu já fico com nervoso. Porque eu sei que tem o resto dos livros, mas eu não sei a ordem. Vou ter que assistir vídeo pra entender, né? Outro livro que eu tô adiando essa leitura há muito tempo, por alguns motivos. O livro é As Brumas de Ávalon. É um livro que me chama muito. Eu sempre gostei muito dessas histórias do Rei Arthur e tudo mais. É bem fantasia também. Tem bastante fantasia. Mas olha o tamanho desse livro, gente. Primeiro, que na verdade são cinco livros, se eu não me engano, em um só. É uma edição única. Só que aí já dá mais uma canseira, né? Porque ele é grande pra caramba. Mas assim, as letras não são tão ruins. Elas são fáceis de ler. E eu sei que esse universo é bem complexo. E ele tem muitas coisas pesadas, justamente por conta da época, sabe? Era uma vibe, assim, da época. Eu sinto que eu preciso preparar o meu psicológico pra ler esse livro. Mas em breve, se Deus quiser, eu vou conhecer essa história. Bom, outro livro que eu tô adiando a leitura, mas que eu quero ler ainda esse ano pra finalizar a série, é Herança, que é o último livro da saga Eragon. São quatro livros, né? E eu já li os três primeiros. Eragon, Eldest, Brissinger e O Último Herança. E também tem outro livro de contos, que é O Garfo, A Bruxa e o Dragão. Mas ele é bem fininho, então ele é bem simples de ler. Esse daqui é o último da série. E eu, às vezes, eu fico me perguntando como é que eu tô conseguindo viver sem saber o final dessa série. Mas eu sei que ele é bem descritivo. É um universo bem complexo. A gente sente falta do universo também. Então eu sei, ele vai me dar uma ressacazinha literária, porque eu vou me aprofundar na história. Eu vou ficar envolvida. Ele é mais denso, é uma fantasia mais densa. Então demanda um pouco de... Não é força mental, mas é como se fosse isso. Demanda um pouco mais de atenção, talvez, sabe? Então eu ainda tô adiando pra ler esse livro. Mas vai acontecer ainda esse ano. Tá na minha meta de leitura. E eu não sou nem louca de tirar esse livro da minha meta de leitura. Esse próximo livro, eu nem estou adiando. Eu adiei. É a mesma coisa, né? Eu comecei a ler esse livro agora em outubro. Mas eu não tava muito na vibe de ler esse livro, porque é do Stephen King, que é Doutor Sono. Os livros do Stephen King, cada um tem, assim, o seu jeito de ler. Cada um tem a sua percepção. Tem gente que lê todos os livros, que ama e tal. Mas eu me sinto meio perturbada com os livros dele, independente de qual seja. Eu li Buick 8, que é um livro mais de suspense e ficção científica. Ele é um livro que não é muito conhecido do Stephen King. Mas, e ele não deu tanto medo, mas mesmo assim, eu fiquei meio nervosa com o livro. Eu fiquei meio tensa. Quando eu li O Iluminado, eu só lia de dia. Porque realmente tinha uma vibe, assim, bem tensa pra mim. Já que eu não sou uma pessoa muito de terror, de suspense. Doutor Sono foi a mesma coisa. Eu comecei a ler, achei que eu teria psicológico pra isso. E também eu precisaria ler em um curto espaço de tempo. Como eu só leio de dia, esse tipo de livro, não tava rolando muito bem os horários pra eu conseguir terminar ele a tempo. Então eu falei, vou deixar pra ano que vem. Aí ano que vem eu leio. Eu curto o livro, conheço a história. E foi isso. Deixei de lado do Terceiro. E o último livro que vocês me pedem todo santo dia. O livro é Trono de Vidro. Não é o livro, né? É a série inteira de livros. E pasmem, a questão nem é a quantidade de páginas, é a quantidade de livros. Porque eu sou uma pessoa que quanto mais livro na série, melhor. Mas o problema é que quando eu li a Cotar, eu li a saga inteira em basicamente duas semanas. Ok, são menos livros. Mas eu fiquei totalmente bitolada, gente. Eu ia pra faculdade, eu chegava na faculdade, eu lia. Eu ficava lendo até a aula começar. Passava a aula, eu ia embora e passava a tarde inteira lendo. E aí eu ia, sei lá, pra academia, voltava, ficava até de madrugada lendo. Pra acordar e fazer a mesma coisa. Então eu entrei muito no universo. E eu já tive a prova de que com o Crescente City, que saiu ano passado, e eu comprei na pré-venda, ele chegou, eu li ele em cinco dias, gente. 900 páginas em cinco dias. Eu sei que os livros da Sarah James, pra mim, eu não sei o que acontece, mas eu esqueço da minha vida social. E assim, não que eu tenha uma vida social, mas eu realmente esqueço da convivência dentro da minha casa. Dos seres humanos. Então, eu tô me preparando pra ler Trono de Vidro em breve. Mas eu sei que vai acontecer a mesma coisa comigo. Eu sei que eu vou me envolver muito na história e que eu não vou querer fazer mais nada a não ser ler esses livros. Então é por isso que eu fico adiando. Porque no momento, eu não consigo começar o livro sabendo que ele vai me atrapalhar nas minhas coisas de trabalho, nas minhas coisas, tipo, de tudo. É óbvio que, por exemplo, com o Crescente City, eu consegui, assim, dar uma acalmada nisso. Eu consegui me preparar pra não ter resseca literária, pra conseguir dar atenção pra outras coisas ao mesmo tempo. Mas a vontade de ler o livro o tempo inteiro era muito grande. Entendam, por favor. Então, assim, só explicando que isso vai acontecer, precisa acontecer, inclusive, né? Porque tá me esperando aqui e eu tô louca pra conhecer. Mas eu só tô me programando realmente, psicologicamente também, pra poder ler o livro. E é isso, gente. Esses são os livros que eu adio a leitura por conta que eu acho que vai acabar com o meu psicológico. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aqui embaixo quais são os seus livros que você fica adiando pra não acabar com o seu psicológico. Eu tenho certeza que todo mundo tem pelo menos um livro que você fica adiando a leitura. Gente, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixa seu like também. Um beijo e até a próxima.